Olá, gente! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lucimara. Sejam todos bem-vindos aqui nesse canal. Gente, hoje eu não vou mostrar. Eu não vou me mostrar porque a gravação é bem breve. É uma mensagem de agradecimento, pois estamos rumos a mil inscritos no canal e sou muito grata a cada um inscrito desse canal. Muito obrigada, viu, gente? Eu deixei essa imagem porque é a imagem que eu mais gosto da minha sala, da minha casa. É um dos cantinhos que eu mais favorito, que eu gosto, né? E é o meu jardim. Para quem não sabe, eu moro num apartamento bem pequenininho. O meu apartamento tem 43 metros quadrados e eu moro aqui há 10 anos nesse apartamento. Dez longos anos da minha vida. Minha filha era bem pequenininha, bem pequenininha. Hoje elas são moças grandes e, graças a Deus, com saúde lindas, lindas, lindas. E eu só tenho a agradecer a tudo que Deus me deu. A tudo, gente. Eu só estou filmando esse espacinho aqui porque eu quero que vocês vejam, gente. Como que Deus é bom? Como que Deus é grande? Como que Deus é perfeito? Deus nos dá a plenitude para nós viver. De certo, gente, a gente estamos vivendo a quarentena. Estamos sim vivendo a quarentena. Tá certo que estamos abalados por tudo isso. Mas se permita viver outras coisas em sua vida, gente. Se permita viver novos sonhos. Se permita colocar outras coisas na sua mente, né? Vamos fazer coisa diferente? Vamos agradecer e ser grato a tudo que Deus nos dá? Deus é maravilhoso. Olha só o que a gente pode transformar a nossa vida. Nós temos o poder de fazer um dia ruim se tornar um dia bom. E um dia bom se tornar um dia ruim. Então, gente, se permita sonhar. Se permita algo. Vamos ser grato a tudo que somos. A forma que Deus nos fez não existe mais. Só existe nós. Nós somos únicos. Cada um é único. Cada um faz a sua parte nesse mundo. Deus fez cada um para fazer uma função. A minha é uma função. A sua é outra função. Não queira que as pessoas pensem como você pensa. Pois você pensa de forma diferente. Mas toda honra e toda glória sempre é de Deus. Tudo que você construiu na sua vida foi de Deus. Deus permite muitas coisas nesse mundo. Deus permite que a gente viva. E falar pra vocês, gente, nunca desista de sonhar. nunca desista dos seus sonhos. Viu, gente? O que é alcançável pra gente é o que Deus permite em nossas vidas. Deus honra os seus filhos. Então, tudo que você quiser, peça pra Ele. Peça e você receberá de todo o coração. Eu sei que o momento tem algumas pessoas que não estão bem. Estão passando por momentos difíceis. Mas o mundo é tão grande, gente. É tão grande. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, gente. Tem tanta coisa que a gente pode aprender. Até mesmo aqui no YouTube, gente. Tanta coisa pra pesquisar. Artesanato. Coisas diferentes. Leitura. Muitas e muitas coisas. Temos que ir pra aprender. Nesse mundo grande, imenso de meu Deus, né? Aqui, eu tô apenas numa janela. Mas, você vê as minhas mãos, como é que elas estão? Você acha que essas mãos, elas conseguem alcançar alguma coisa? Aqui, talvez você possa pensar que ela não alcança nada, não. Mas, se você colocar em sua mente que ela tem o poder de alcançar os sonhos e objetivos de sua vida, ela irá alcançar, sim. Basta você crer em Deus e se esforçar, lutar pelas suas coisas, né? Objetivo. Sabe como significa? O que significa a palavra oração? É orar. Orar é boca. É o que sai da boca. Que fala orar, né? Orar, orar. E são é ação. O que seria ação? É você se mover. É você ir. Então, o que significa oração? Pedir pra Deus e colocar em ação. E aí, gente, o céu será o limite pra vocês. E essa é a mensagem que eu vou deixar hoje pra vocês. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Hoje é sábado, eu tô em casa de folga, eu tô muito feliz. Tô gravando vários vídeos pra vocês. E tô esperando meu marido chegar em casa. Pra gente fazer algo legal, né? Pra gente curtir o momento. Minhas filhas não estão em casa no momento. E eu tô aqui, gente. E é isso, minha gente. Que Deus abençoe a cada inscrito aqui nesse canal. A cada pessoa que, com carinho, viu meus vídeos. Aprendeu algo novo. Que de 80 vídeos que tem no canal. Não sei se é 80 ou 90. Que eu tenha ajudado pelo menos uma pessoa. Se eu ajudei uma pessoa em 90 vídeos que eu tenho no canal. Eu já sou muito, mas muito grata. Muito grata. Viu, gente? Porque o que importa na vida não é números. O que importa é o que você consegue alcançar através desse trabalho. Né, gente? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo novo no canal. Beijo.